Perto da estreia do Campeonato Paulista de Basquetebol, a equipe de Rio Claro treina forte para chegar bem na estreia na competição. Ao todo foram quatro contratações, os alas Soriani, o norte-americano Broderick e Guilherme, além do pivô Paulão. Os remanescentes do elenco são os alas Rafu, Will, Randal e os pivôs Vinícius e Léo. A elaboração de trabalho físico, nessa última semana e um pouquinho a semana retrasada também já colocamos algumas coisas mais táticas, visando já o início da competição. Os melhores jogadores nem sempre são os melhores equipes, então a gente tem que transformar esses melhores jogadores em uma melhor equipe. Então esse é um processo que a gente está trabalhando para ganhar corpo, com certeza os jogadores que estão vindo aí, os jogadores que vieram para somar. Agora a gente tem que fazer isso da liga para poder transformar resultados. Paulão chega ao time acreditando na força da sua equipe e na expectativa de bons resultados no Paulista. A gente tem todo o potencial, sabe, que pode chegar em uma final, ser campeão, acho que a nossa equipe é uma das mais fortes aí. A expectativa do treinador Marcelo Taminhão é boa, mas alguns ajustes podem ser necessários durante a competição. A gente procura dentro das partidas fazer com que a equipe se encaixe o mais rápido possível para que a gente possa aí conquistar as vitórias buscando evidentemente a classificação. A gente procura dentro das partidas do treinador Marcelo Taminhão.